Monstro do Pântano, do Wes Craven. Adaptação dos quadrinhos do Monstro do Pântano, feito pelo mesmo diretor de Pânico e A Hora do Pesadelo, o pai ali do Freddy Krueger. Esse é um filme um tanto esquecido, a DC me parece que fez questão de esquecer, por motivos que já são um tanto auto-explicativos. A ser primeiro, de pronto, a gente precisa dizer o seguinte, o filme não é ruim. Ele é um filme, talvez, possa dizer, um tanto datado. E aí a gente já pode entrar numa discussão sobre o que é, o que faz, o que torna algo datado. Obras das mais diversas, elas se atualizam conforme os astros se alinham. Ou seja, determinados temas, determinadas questões voltam a ficar atuais e daí aquela obra de não sei quanto tempo atrás também fica. Então, geralmente, o que a gente chama de datado é aquilo que, hoje, não se alinha com o que a gente está discutindo, não se alinha com as nossas sensibilidades. Isso não quer dizer que a obra vai ser datada para sempre. Para esse datado, ele não é um diagnóstico fatalista. O datado, às vezes, amanhã, se torna atual. Dito isso, Monstro do Pântano, o filme de 1982, é bastante datado, até onde eu vejo. E aí você poderia dizer, mas como assim? Monstro do Pântano é um personagem icônico da DC Comics e muito associado com questões ecológicas. E agora a gente está falando de mudança climática, isso é tão importante, né? Sim, mas o filme não tem essa força. O filme não explora isso. Mas eu estou me adiantando. Vamos falar um pouco desse projeto, vamos falar um pouco do personagem. Vamos para datinhas aqui, vamos situar o personagem. Olha só, tem uma coisa interessante. É que o seguinte, Monstro do Pântano, a maioria das pessoas, quando pensam nele, lembram da fase do Alamur. Famosa fase do Alamur, da saga do Monstro do Pântano. Só que é preciso lembrar que, primeiro, essa fase do Alamur, que fez o personagem Monstro do Pântano se tornar um personagem bastante icônico e muito associado a questões como questões ecológicas, se deu a partir do número 20 da revista Saga do Monstro do Pântano. Ou seja, essa revista já tinha 19 histórias antes do Alamur ter começado a escrever. Além disso, essa foi a segunda revista do Monstro do Pântano. Existiam as primeiras revistas do Monstro do Pântano. Porque o personagem, ele é de 1971. Ele apareceu, inclusive, não numa revista própria, mas foi na House of Secrets, a Mansão dos Segredos. Não, Casa dos Segredos. Foi na Casa dos Segredos. Mansão dos Mistérios é a outra, lá da contraparte do Caim e Abel. E isso já diz um pouco o tom do personagem, porque a primeira aparição dele, criado ali pelo escritor Len Nguyen, que é um excelente escritor, um pouco lembrado, e os desenhos do Monstro. Eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal sobre o Bernie Wrightson, que é um desenhista absurdo. Eu gosto muito de trabalhar dele em preto e branco. Mas, pra mim, eu acho que é um dos melhores desenhistas de quadrinhos que já existiu. Inclusive, tem uma versão que foi republicada recentemente pela Dark Side, do Frankenstein. Não é quadrinho, aí é livro ilustrado, mas as ilustrações do Bernie Wrightson, do Frankenstein, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Eu acho esse cara fantástico. O Bernie Wrightson tem uma pegada neogótica total. Ele gosta de desenhar pessoas com corpos disforços, porque o Bernie Wrightson tem um domínio de anatomia absurdo. Então, ele gosta de subverter isso, ele gosta de fazer corpos de pessoas em estado esquelético e aqueles rostos angulosos. Além disso, ele gosta de produzir ambientes sombrios, com contrastes de luz, e aí você tem teia de aranha, e aí você tem uma sombra misteriosa. E ele consegue até mesmo traduzir em névoa. E dá pra ver que ele tem um prazer imenso em fazer monstros, em fazer criaturas grotescas. Então, assim, é o cara perfeito pra desenhar Monstro do Pântano, pra ser o criador do Monstro do Pântano. Só que aí já vem a pegada interessante, né? Monstro do Pântano nasce como uma história, que não era pra virar franquia, era só um caos, e que se passa no iniciozinho do século XX. Então, assim, Monstro do Pântano já nasce como uma história tipicamente voltada a todo um imaginário neogótico ali da virada do XIX pro XX, com castelos, torres, calabouços, livros pesados em bibliotecas, com muita poeira, escadarias em caracol. Todas essas coisas muito ligadas a tudo aquilo que a imagem neogótica é basicamente essa retomada do gótico medieval, só que dessa vez, por uma lógica mais revisionista, e que acaba fazendo do gótico uma coisa sombria. Aliás, isso é um elemento importante ressaltar aqui. Gótico, originalmente, é uma coisa cheia de luz. Quando você pega as catedrais góticas, de fato, os vitrais são muito coloridos, há cor, há muita cor, há muita luz, inclusive. O neogótico não. O neogótico é sombrio, ele é escuro, aí é preto, é cinza, é roxo. Você está assistindo a um corte de uma live exclusiva para os apoiadores e membros do quadrinhos na sarjeta. Então, caso você queira debater comigo filmes que ninguém mais dá bola, se torne um apoiador, pô. Além disso, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. Quem veio primeiro, Mons do Pântano, Homem Coisa, foi o Mons do Pântano, não é? Ou não? Pô, agora tu me deixou na dúvida. Deixa eu ver, Homem Coisa, Marvel. Que ano que é? Mesmo ano. 71 também. Muito mais terror que super-heróis. Sim, Mons do Pântano era uma história originalmente de terror, inclusive por causa dos artistas. Cabe lembrar que o Bernie Watson foi um cara muito importante para a segunda onda de quadrinhos de horror, que foi nos anos 70, a partir da editora Warren Publishing, que lançava a revista Creep, a revista Eerie, que também publicou Vampirella. Você descreveu o Bernie Watson, mas veio o Kelly Jones na minha mente. O Kelly Jones é a versão mais cartunesca do Bernie Watson, mas é bastante visível o quanto que o Kelly Jones bebe na fonte do Bernie Watson. Eu acho que assim, o Kelly Jones não tem o domínio de arte clássica, de arte acadêmica, que o Bernie Watson tinha. Então o Kelly Jones leva a coisa mais para o cartunesco, mas é visível ali a influência. E o Mons do Pântano, ele era muito mais terror, cabe lembrar, porque originalmente o Mons do Pântano não falava. Isso é um detalhe interessante. Ele era um personagem sem voz. Parte dos dilemas, parte dos conflitos que aparecem na história do Mons do Pântano é porque ele não consegue se comunicar. Então ele é um monstro, ele tem pensamentos humanos, ele é um ser humano, vamos dizer assim. O Alamor depois vai subverter isso, mas a princípio ele é um ser humano. E ele não consegue verbalizar. E por ele não conseguir verbalizar, ele é confundido, ele não é reconhecido como um outro ser humano. Essa noção do verbo, ela é fundamental, gente. Isso não é gratuito, tá? Eu posso pegar 500 exemplos aqui antes de a gente chegar na questão principal. Por exemplo, nessa nova franquia do Pântano dos Macacos, vocês podem notar que o primeiro momento onde o César se coloca como um ser diferenciado, como alguém, inclusive, a ser temido ou respeitado pelos outros seres humanos, é quando ele fala pela primeira vez. E, claro, e essa cena é uma referência ao primeiro momento dos Macacos, quando, por sua vez, os macacos também passam a respeitar um ser humano ou considerá-lo em alguma dose quando ele fala. Outro filme fundamental que me lembra disso é O Homem Elefante, o David Lynch, que também é baseado num caos real, né, de um cara que tinha uma defomidade e tal, uma figura bastante conhecida ali na Inglaterra vitoriana e que passou a ganhar a empatia, passou a ganhar a atenção quando se descobriu que aquele ser deformado, aquele monstro, falava, ele tinha a voz. E para aprofundar nessa questão da linguagem, para a gente não ficar só nos exemplos, eu acho que a explicação tem a ver com o quanto que o verbo é um lugar de reconhecimento da própria humanidade. Vocês podem ver que muitas vezes, até a título de senso comum, o pessoal quer dizer assim, ah, tal bicho é bastante inteligente, golfinho é muito inteligente, porque eles conversam entre si. É muito interessante como que nós, enquanto seres humanos, somos, antes de tudo, seres da linguagem, que a gente reconhece e a gente identifica a própria noção de humanidade a partir da linguagem. Eu não estou querendo dizer com isso que a linguagem é o fundamental, mas a gente, do ponto de vista simbólico, a linguagem acaba sendo esse lugar de encontro do humano com a própria humanidade. Então, quando o monstro do panto não consegue falar, ele também está sendo privado da sua humanidade mais radical. Uma dúvida sincera minha, porque em histórias de horror mais antigas, a sexualidade quase sempre era um aspecto forte na história, em partes por causa do próprio neogótico. Porque vamos lá, vamos contextualizar. O neogótico, enquanto movimento artístico, e até em alguma dose filosófico, surge junto do romantismo. E a gente está falando daí de finalzinho do 18, início do 19. E uma das coisas que o romantismo defende é o entendimento de que o ser humano é dotado de um aspecto oculto, de um aspecto selvagem, de algo sombrio que habita em nós. E esse aspecto sombrio que habita em nós não é simplesmente a partir da violência, a violência sim, é um principal elemento a ser explorado, mas também tem a ver com os desejos, com as nossas fantasias, com aquilo que a gente tem mais tesão e não reconhece, seja para os outros, seja para si mesmo. Drácula é um exemplo maior desse negócio, né? Drácula é um vampiro, é um ser que suga sangue, extremamente violento, mata, controla, é baseado no Vlad, um empalador, tudo em volta dele é extremamente sangrento e cruel, mas também tem uma sensualidade imensa. O lance do morder o pescoço, o lance dele ter ali as mulheres que ele persegue, o quanto que essa caça às mulheres na madrugada também é basicamente uma alegoria de uma transa selvagem, de um intruso que chega na sua janela e de repente você tem ali com ele uma transa fenomenal. Então assim, o neogótico, ele explora muito essa ambivalência, violência e erotismo. O neogótico, inclusive, é mais escuro por falta de verba de uma igreja em declínio. Exato, exato. Tem uma explicação material inclusive pra isso, né? O fato de Na Origem ser terror explica a escolha do Wes Craven? Sim, sim, porque ele é um diretor identificado com isso, né? Embora eu não sei direito como é que ele foi parar nesse projeto. De fato, ali tem muito a mão dele porque ele não é só o diretor, ele também é roteirista. Além de O Monço da Lagoa Negra, existe outra referência anterior no cinema? Eu acho que uma referência muito forte sempre é o Golem, principalmente a versão que tem do Golem dirigida pelo Murnot? Agora eu tô na do... É o filme do Golem do expressionismo alemão. Não, não é do Murnot aquele. Qual é que é? Não, é o Paul Wagner. Acho que a principal referência antes do O Monço da Lagoa Negra é o Golem, do Paul Wagner. E se vocês não viram, é um clássico ali do expressionismo alemão, filme de 1920, assistam, ele é bem bom. Mas voltando então pro Monço do Panto, ele surge como uma história tipicamente neogótica, historiezinha de terror e pá, em placa, e daí ganha uma revista própria. Sai essa história original na House of Secrets e aí em 72, no ano seguinte, o Monço do Panto ganhou uma revista própria. E é essa revista própria que vai servir de inspiração pro filme, porque eles estavam já ensaiando esse filme e agora vê alguns detalhes interessantes, tá? Os produtores executivos do filme do Monço do Panto de 82, dirigido pelo Wes Craven, são nada mais nada menos que os produtores executivos de todos os filmes do Batman. Toda aquela leva de filmes do Batman de 89, com Tim Burton e por aí vai, é a mesma galera. Então apesar de ser um filme que hoje é meio esquecido, ou tem gente que olha e fala ah, é um filme B, tosco. tratado assim não. A DC realmente estava ensaiando com aquilo ali, talvez fazer algo com um pouco mais de robustez. Cabe lembrar que o filme é de 82, ressalto. Essa nova leva de filmes começou em 78, quatro anos antes, Superman de 78 foi um marco. Então era um momento assim de pegar conceitos das histórias em quadrinhos e dizer, ok, vamos tentar fazer algo mais sério ou mais sombrio ou algo mais adulto, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer. E esse filme foi nessa pegada. E aí, só pra amarrar de volta com os quadrinhos, esse filme saiu e a DC queria surfar na onda desse filme e falou assim, ah, vamos lançar uma nova revista por causa do lançamento do filme. E aí se deu, a Saga do Monstro do Pântano é uma revista que a capa, a primeira edição, é referência ao filme. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha a capa, povo. A Saga do Monstro do Pântano saiu em junho de 82 e a capa é uma foto do filme. É nessa mesma revista que lá pela edição 20 o Alan Moore vai entrar. Dado esse contexto, então já fica claro o seguinte, essa adaptação de 82 do filme não tá olhando pra aquilo que a maioria das pessoas lembram do Monstro do Pântano que é a fase do Alan Moore, que é posterior. O Alan Moore entra na revista em 84, dois anos após o filme. Ou seja, o que o filme de 82 tá adaptando é aquela primeira fase do Monstro do Pântano, naquela fase ainda bastante associada ao Lin-Wen e ao Bernie Wrightson. E nesse aspecto é uma adaptação, vamos dizer, relativamente fiel. Vamos lá, qual é a história do Monstro do Pântano uma história clássica e que o filme conta? Eu vou contar o filme agora e eu vou ressaltando aqui as diferençazinhas aqui acolá. O nosso protagonista é a Alec Holland. Já a primeira mudança que tem do filme em relação ao quadrinho é que ele trabalha junto com a Linda Holland, que nos quadrinhos é a sua esposa e no filme fizeram como irmã. E eles fizeram como irmã porque eles queriam colocar pra ele um outro interesse romântico e aí por isso eles criaram a personagem Alice Cable, que é interpretada pela Adrienne Burbull, que é uma mulher linda, embora no filme tenha essa coisa menos 80, que são mulheres lindas com cabelo de tia, mas assim, tem um detalhe interessante, essa atriz, ela é a voz da mulher gata no desenho do Batman dos anos 90, tá? Então, essa mulher já tá envolvida com o super-herói mais do que vocês imaginam. Ela fez ali a mocinha do filme do Monstro do Pântano e depois ela foi ser a voz da mulher gata. E eles criaram esse interesse romântico original, essa Alice Cable, basicamente, assim, já dando todos os spoilers do mundo, é porque eles queriam matar logo a esposa do Alec Holland, mas eles precisavam de alguma coisa que fizesse ele, depois como o Monstro do Pântano, defender alguém, sabe? E eles não queriam, com isso, explorar uma outra personagem importante que não aparece nesse primeiro filme, vai aparecer na continuação, que é Abigail Arcane, a sobrinha do grande vilão do Monstro do Pântano, que é o Anton Arcane. Bom, mas vamos lá, tô me antecipando, vamos pro filme. Pra começar, tem uma coisa divertida e que lembra muito, assim, os filmes do Wes Craven, olha outros filmes dele, outros filmes dele de terror e tal, que é de mostrar muito como o cenário, ele já é um tanto assustador. O cenário, ele oculta, ele esconde os mais profundos horrores. E aí desde o começo a gente vê o pântano, mas eu gosto muito do fato de a gente ver o pântano não à noite, mas sim ao dia. Claro, tem uma coisa aí orçamentária, mas a galera do cinema conseguiu fazer sua magia. Ou seja, mesmo o pântano durante o dia, ele passa uma sensação de perigo, assim, até porque eles começam a falar, pode ter um crocodilo ali, pode não ser. Aquele lugar é um lugar onde você se sente não convidado, sacou? O pântano não é o lugar onde a humanidade pode andar à vontade, é um lugar para não humanos, é um lugar onde aqui seres humanos não vivem. começo o filme com a Alice Cable chegando ali para trabalhar numa estação de pesquisa. Isso já tem uma diferença em relação aos quadrinhos, porque a estação de pesquisa ali tem uma cacetada de funcionário, tem muita gente, não é aquela coisa típica do Alec Holland e esposos, cientistas incompreendidos trabalhando no meio do pântano, não. Aqui tem uma estação com mais cientistas e mais cientistas, com subsolo, com os caralhos. Inclusive, depois tem até um furo de roteiro engraçado, porque para chegar lá tem que ser por helicóptero, é mega difícil, e aí depois, quando começa a dar toda merda, a Alice Cable anda a não sei quantos poucos metros e acha uma estrada. Se fosse tão perto assim, porque ela não foi de carro desde o começo, precisou pegar um helicóptero para chegar lá, mas enfim. Voltando para o filme, então a gente acompanha essa longa estação e aí a Alice Cable chega lá para ser uma das pesquisadoras que vai trabalhar nesse projeto, que é financiado por Washington, então tem dinheiro, tem governo, tem toda aquela sujeirada e o que o Alec Holland está fazendo ali, junto com a irmã dele, é de desenvolver plantas híbridas que se mescam com animais. Praticamente o plano da Era Venenosa no filme do Batman e Robin. Terror de dia antes de Midsommar? Exato, exato. Eu só falo que o Midsommar inventou isso. Não foi. Mons do Pântano já estava lá para provar. E aí que entram alguns pontos que eu acho que o filme fica datado e tem a ver com o que eu estava falando sobre filmes ficarem datados. A grande preocupação do Alec Holland, o fato da pesquisa dele estar sendo tão financiada, é que ele está criando plantas que conseguem crescer em qualquer lugar. Ele cria lá uma fórmula e daí ele joga essa fórmula na madeira, a planta nasce da madeira, a planta nasce do metal, ela consegue em qualquer solo basicamente crescer. E o argumento, e esse é o ponto que está datado, é que é faltar comida no mundo. Como a população está crescendo, uma hora vai ter escassez de alimentos. E era realmente uma coisa que preocupava muita gente ali no final do século XX. Hoje, se sabe que o problema não é esse. A gente avançou muito em engenharia de alimentos, hoje não precisava ninguém, absolutamente ninguém, passar fome no mundo. Isso sempre é bom lembrar, que se tem gente hoje com fome no mundo, é porque existe um projeto político para deixar as pessoas com fome. Porque hoje a gente produz mais comida do que bocas que a gente teria que alimentar. Então, daria para todo mundo, literalmente, aqui, todo o mundo, todas as pessoas no mundo poderiam hoje estar bem alimentadas. Mas, enfim, essa questão da escassez de alimentos é a principal motivação para essa pesquisa do Alec Holland. Inclusive, tem uma cena ali que aparece uma criança famélica e tal. Então, assim, tem todo um contexto político, social. Só que o que dá a entender é que tem essas disputas de interesses dentro das tantas agências dos Estados Unidos e também de iniciativa privada. Aliás, essa é uma parte que eu converso que eu fiquei meio confuso no filme. Eu não entendi direito quem está lutando contra quem. Porque os dois são projetos de Estado, mas, por outro lado, também parecem projetos um tanto privados. Enfim, me pareceu muito essa coisa que o americano gosta muito de jogar, que é o Estado dos Estados Unidos, o Estado profundo, ele tem tantas agências, tantas coisas, que uma não conhece a outra e uma, às vezes, ataca a outra. Esse clima de paranoia dentro da estrutura do próprio Estado, que é uma coisa que o americano gosta muito de pensar e consumir. E aí, por causa disso, rola uma conspiração. Logo no começo, você tem aquela cena dos caras camuflados andando pelo pântano. Eu gosto disso. Eu acho legal porque a gente vê um, dois, de repente, eles começam a sair do meio ali do verde e a gente vai vendo que é mais e mais. O Wes Craven é bom em mostrar o quanto que o verde é ameaçador, não só pela sua natureza, mas também pelos seres humanos que ali se ocultam. E aí, bem, aí acontece o que vocês já imaginam, né? Que é uma coisa que eles também têm no quadrinho. Eles atacam ali a estação, estão de olho na pesquisa do Alec Holland e aí vira um massacre. Isso é uma coisa diferente no quadrinho, né? Porque ali, basicamente, quem sofre é ele e a esposa. A esposa até depois sobrevive e passa o aperto depois. Mas no filme, nossa, no filme morre todo mundo, né? É uma cassetada de gente, exceto a Alice Cable que tinha recém-chegado. Aliás, isso é um detalhe interessante, né? Ela chega pra trabalhar no mesmo dia que ela chegou pra trabalhar. Ela vê o Alec, ela acha ele bonitão, de cara, ele é mostrado como um cara bonitão. Ele convida ela pra dar um passeio de barco. Ela já vai. Ela é a única mulher na estação. Primeiro já começa essa coisa. Ela é a única mulher no meio daquele monte de homens, no meio do mato. Não, ela não é a única, né? Tem a linda, a linda Roland. Tá, ok, tem duas. Mas uma tá sempre furnada no laboratório, né? A única que circula no meio do mato com os homens é a Alice. Aí a Alice sai pra passear de barco com o Alec Holland no primeiro dia de trabalho. E aí ele dá uma cantada nela. Ele começa a falar sobre sentir o corpo e não sei o quê. E, cara, vamos combinar, né? O casting foi feito. A atriz é boa, tá? Adriane Barbu. Ela é uma boa atriz. Sério mesmo. Verdade, não tô sendo irônico. Mas ela também é muito boa no sentido de gostosa. Ela foi visivelmente escalada pra poder correr pra lá e pra cá e ficar com os peitos balançando. Isso é evidente. Aquela pegada de slash dos anos 80 tá ali. Inclusive, o que não pode faltar nesses filmes também está presente e apagar peitinho. Tem um momento e depois que ela tá tomando banho no pântano como se fosse uma propaganda de Dove e tá lá esticando os braços linda, diva, maravilhosa num pântano que pode ter sei lá o quê entrando nos seus orifícios mas ela tá tranquila lá com as peitiolas. Assédio. Pois é, né? Hoje em dia você falaria de assédio. Tu chega pra trabalhar no dia que chega pra trabalhar o principal astro da pesquisa que é o cientista que te convida pra passear de barco e dá em cima de ti. E ela fica desconfortável mas depois ela até gosta quando fica sabendo que a linda Roland não era esposa da hora que eu já ela era irmã. Ela faz... Inclusive, ela faz uma cara assim quando ela descobre uma cara tipo Ai, hoje eu vou... Hoje eu vou quicar em cima desse homem que é uma delícia. Então assim, no primeiro dia que essa mulher chegava a trabalhar ela já passeou de barco ela já levou a cantada inclusive ela ganhou um beijo porque eles descobrem no mesmo dia a mulher... Sério, a mulher desceu do helicóptero naquele dia ela não conseguiu ainda nem descarregar a mala e ela já ganhou um beijo na boca do Alec Roland quando ele descobre ali eles finalmente chegam no que eles queriam e ele tão empolgado dá um beijão na boca dela e ela aproveita ela aproveita porra, né? Olha que recepção maravilhosa vim trabalhar no meio do mato com um monte de homens conhecidos e já tô beijando na boca e como uma coisa maravilhosa dessa está fora do seu tempo mas voltando então aí tá tudo bem isso é primeiro meia hora de filme os primeiros 20 minutos de filme a gente vendo ali os passeios no pântano no Alec Roland falando da pesquisa dele piriri pororó aí vem o massacre vem essa agência e aí tem um momento lá Scooby Doo eu tive uma crise de riso quando eu vi porque eles tinham ali um responsável ali pela segurança da estação de pesquisa e aí de repente chega ali o responsável e daí o Alec Roland fala pô, você nos traiu aí ele tira a máscara assim bem Scooby Doo sabe? tira uma máscara e aí é o Anton Arkane né? o grande vilão o cara por trás de uma agência e que tem interesses escusos etc, etc cabe comentar que o Arkane nos quadrinhos não era o arco inimigo do monstro do pântano ele sequer era o cara responsável pelo acidente que fez o Alec Roland virar o monstro do pântano mas ele apareceu logo no começo como um cientista barra mago aliás eu acho o Arkane do monstro do pântano um personagem que no começo era muito parecido com o Doutor Destino porque também é uma figura do leste europeu mistura magia com ciência a diferença só é que ele não tem a máscara de ferro e sim porque ele é um velho decrépito mas tipo assim tem muita coisa semelhante assim mas voltando pro filme o personagem do Arkane ele é interpretado por Louis Jordan e cara olha só como é que eu vou dizer isso sem ser cancelado na internet é que assim ó vamos lá pra quem não sabe eu sou formado em cinema já dirigi filme já dirigi comercial pra TV e quando a gente tá fazendo um filme e quando tem uma relação mais à vontade com o ator eu sou muito sincero pra dar feedback inclusive atores gostam de ter esse feedback por mais cruel que às vezes ele possa ser e uma coisa que se discute muito toda vez que a gente fala em cursos de atuação é o quanto que ser ator antes de mais nada é você ir além de você mesmo de você não cair nos cacoetes de não ser refém dos seus próprios vícios enquanto pessoa que todos nós temos vícios pra se expressar vícios pra falar enfim tô dando essa volta inteira só pra não ser cancelado porque eu quero dizer o seguinte o personagem tá muito gay muito gay e não tem problema nenhum ele ser muito gay só que o lance é que no filme ele é mostrado como um comedor e cara ele tá muito bicho afetado assim sabe que é uma coisa também da época é uma homofobia de fundo que aparecia até em desenho da Disney os vilões sempre são homens afetados né pega sei lá o Scar no Rei Leão né o Scar eu quero a coroa Jafar no Aladim né vou destruir você Aladim eu quero poder poder é sempre essa coisa assim muito né e o Arkane aqui é pra mostrar como um homem fútil um homem ardiloso mas ele tá nossa assim sabe ele tá super e aí tem várias horas que ele fala assim eu gosto de mulheres as mulheres elas tem que me servir inclusive tem cenas que procuram sensualizar com ele né ele sem camisa e tal e é sempre pra mostrar ele como um garanhão mas bicho é visível que a fruta que ele come é outra Polink o Arkane é metrossexual tá vamos ficar assim então pra não dar briga Polink ele pode comer duas frutas é verdade ele pode mas tá tá bom então por que que não mostrou que ele também tava interessado ali nos companheiros dele isso é um clichê da época e que até os anos 90 foi e tem gente que até hoje insiste nesse clichê que é mostrar o seguinte o vilão é um homem heterossexual não se dá nem assim algum tipo de ambivalência um tipo de ambiguidade pra ah ele é bissexual não ele é um homem hétero mas pra ele mostrar o quanto que ele é vilão pra mostrar o quanto que ele não é valente o quanto que no fundo ele é um covarde fútil então ele é um homem heterossexual que se comporta como um homem gay ou seja o sinal de maldade de alguém é alguém se comportar como um homem gay dizendo que não é ou seja não é por acaso que até hoje muita gente usa como ofensa o termo enrustido ah esse cara é um enrustido e não sei o que e isso tem a ver com a construção de um certo imaginário sobre esses homens héteros mas que não se comportam como homens héteros porque no fundo eles são uma fraude tá entendendo? toda essa eu tô ligado todas as problematizações possíveis a partir do que eu tô falando mas percebam como esse imaginário foi encrustado na nossa cabeça e o Anton Arcane é um chega a ser até engraçado assim ele é no filme ele é exatamente isso mas voltando pro filme então o Anton Arcane que é ali a fórmula do Alec Holland consegue seis dos livros onde anotava as pesquisas dele mas o sétimo livro a Alice Queimbo consegue pegar e rola o acidente clássico que também tem nos quadrinhos que é a explosão do laboratório o Alec pega fogo corre e cai em cima do pântano depois inclusive o Alan Moore num dos seus toques de mestre numa das histórias mais famosas que é o Lição de Anatomia vai mostrar que não é que o Alec Holland virou um monstro é o pântano que recolhendo uma série de enzimas inclusive o que havia restado o Alec Holland que virou um novo ser mas enfim lembrando que o filme se baseia nas primeiras histórias do monstro pântano então sim ali é o Alec Holland que virou um monstro basicamente é uma história médico e monstro versão pantanosa e aí a partir disso você tem uma série de cenas no filme que são tanto cansativas porque tudo é mais ou menos igual você tem o grupo ali do Ethan Arcane que é um grupo paramilitar meio ridículo tem hora que me parece aquelas esquetes dos militares atrapalhados que tinha lá do Dedé e tal que passava no SBT comando maluco é isso né e daqueles personagens tu tem ali uma mistura que nem vocês já disseram aqui uma mistura de Rambo com Che Guevara eu acho o detalhe que ele tem um brinco então ele ainda é um homem com vaidades ele é um homem que quer ser elegante apesar de ser um assassino faz parte e tu tem um outro que é um gordinho com peso na consciência passa o filme inteiro com cara de coitado inclusive depois no final ele é transformado no monstro mas ele tá sempre com cara de coitado ele tá sempre com cara de poxa eu tô sendo malvado e ele fica direto no filme com aquele capacete com uns galhos na cabeça eles já não estão mais camuflados eles não precisam estar camuflados e ele ainda tá com aqueles galhos na cabeça ele é muito ridículo o comando maluco ali tá bravo aquele comando maluco ali tá é o que faz o filme não se levar tão a sério sim, o nome dele é Bruno pô Bruno e o Bruno tô triste seja como for o que vai acontecer é que o comando maluco vai ficar perseguindo a Alice Cable o filme inteiro e aí fica chato essa é a parte que começa a ficar chato começa a ficar arrastado eu acho que é um filme pra um filme de uma hora e meia acho que ele demora pra passar porque tá ela fugindo então eles correndo atrás tá ela fugindo eles pegam ela daí ela consegue fugir ou ela se desvencilha ou o monstro do panto não aparece ela conhece no meio do caminho um menino ali num mercadinho ali um menino negro novinho e esse menino vira uma espécie de comentário cômico ao longo do filme ele tá ali como a livre cômico aliás outro clichê tipo dos anos 80 o personagem negro é um personagem pra gente rir se vai ter alguém com a cor preta no filme é um personagem cômico é isso né e também aquela coisa típica que o pessoal fala é o primeiro a morrer não necessariamente é o primeiro a morrer mas é um personagem assim que ele tá lá pra cumprir função narrativa ele não é um personagem completo o menino surge do nada cadê os pais dele se ele não tem pai não tem nada é uma criança cuidando de uma venda e aí ele faz uma série de piadinhas ela pergunta pra ele assim você tem arma? ele fala não aí ele depois pensa claro que eu teria e ele tem várias tiradas assim tipo o guri se meteu meio de um rolê com um monte de assassino e ele só faz piadas engraçadinhas ele só tem tiradas e ele ficou muito próximo da Alice porque tipo o cabelo é mal surgiu bom talvez ela tenha algo ali que faça ele ficar interessado porém apesar de ele de fato ser um personagem divertido quando ele tá nos diálogos ele faz com que o filme fique mais engraçado mas mesmo assim é arrastado a trama é arrastada porque não anda e bom vamos falar do monstro do pântano mesmo né o monstro é outro ator não é o mesmo ator que faz o Alec Holland só pra situar aqui o Alec Holland o cientista é interpretado por rei Wise e o monstro por Dick Durock e eles trocaram o ator em função primeiro de ser um cara grande um cara alto só que assim vamos lá vamos dar uma série de descontos de efeitos especiais eu sempre acho importante não levar isso tanto a ferro e fogo porque a gente tem que pensar na época que esses filmes são feitos e também até que ponto às vezes a história acaba ofuscando as falhas técnicas quando o filme ele é muito bom as falhas tornam-se perdoáveis é o que eu sempre falo do Hulk de 2003 o pessoal fica ah mas não é perfeito seja e foda-se o filme é excelente mas no caso do monstro panto de 82 aí já não é bem assim como o filme não é tão bom assim ele não é um filme horrível mas ele não é tão bom ele é um filme meio songa monga meio é um filme meia bomba a fantasia do monstro panto acaba sendo mais julgada mais avaliada e cara é uma roupa descaradamente é uma roupa ele se abaixa tu vê as dobras da roupa eles tentaram dá pra ver que eles tentaram mas eles não conseguiram cara é muito demais demais é um cara usando um macacão de borracha e ele não consegue mexer o pescoço fizeram uma estrutura dura aqui então é visível ele tem que ficar se virando todo durão assim né tipo eu vou pegar você aliás ele não fala no começo então ficou um personagem meio sei lá tipo ele não ele não funciona muito a gente não consegue ter uma grande empatia por ele essa é a parte daí que o Wes Craven é um cara esperto ele sacou desde o roteiro provavelmente que isso não ia dar certo ou seja a gente não ia conseguir ter uma grande empatia pelo monstro por isso a personagem da Alice Cable por isso que eles queriam uma personagem original porque ela ia cumprir várias funções eles queriam que a linda Holland morresse como é nos quadrinhos só que eles não queriam esticar tanto a história em cima da Alice Holland porque eles queriam um final mais agridoce do monstro indo para um lado a mulher indo para o outro e ao mesmo tempo queriam que ele já tivesse um luto muito forte então se a mulher não morresse no começo ele estaria só em luto por si mesmo enfim então pareceu para o Wes Craven que não é legal a Alice Holland ser uma irmã não uma esposa e morrer logo no começo morrer junto já para tornar a dor do monstro do pântono ainda maior por outro lado não seria legal emendar com a Abby Arcane a sobrinha do Arcane que depois vai se tornar um interesse romântico do monstro do pântono nos quadrinhos porque daí ela é sobrinha do Arcane então tinha que criar toda uma trama ali do monstro do pântono se aproximando da sobrinha do vilão dele e tal enfim assim a coisa embolou de tal maneira que senão vamos criar uma personagem original Alice Cable é uma cientista que chegou lá e era isso e mais do que simplesmente ser um interesse romântico novo que permitiria a história andar e trabalhar determinados tópicos ela era a principal ênfase se você for parar para pensar o filme do monstro do pântono o protagonista não é o monstro do pântono é Alice Cable então assim ó vamos lá uma coisa que eu sempre falo vou sempre lembrar essa estrutura de análise de filmes ah porque todo filme tem três atos eu já disse isso é ridículo porque não é todo filme que tem três atos contudo vou ressaltar monstro do pântono sim esse é um caso típico de filme que tem três atos então o primeiro ato é tudo aquilo que antecede até a transformação até a morte simbólica ou material do Alec Holland para ele virar o monstro do pântano aí vem esse segundo ato que é o mais chato cara que é esse pega Alice Cable ela foge pega Alice Cable o monstro do pântano só consegue fazer com que ela se solte pega Alice Cable aí sabe vai nessa fica esse jogo de caça e rato no meio do pântano e é para ser um thriller mas no final das contas é um troço só meio chato aí vamos para o terceiro ato e aí o terceiro ato do filme aí o filme volta aquilo que são as origens dos quadrinhos aliás se você for olhar é um filme que ele vai de um gênero para o outro do início ao fim que é uma coisa muito louca inclusive eu gosto disso eu gosto de filmes que traem a gente em termos de gênero tu começa vendo o filme sendo de um gênero X e ele termina sendo um gênero Y no caso do monstro do pântano o que acontece o primeiro ato é uma história de conspiração eles estão lá no laboratório tem o pântano tem uma coisa bem anos 80 com experiências científicas e agências do governo e pirir por oró cara quando você pula do primeiro para o terceiro ato o terceiro ato é uma história de puro horror com clichês neogóticos porque daí vem um castelo e daí tem um jantar para a elite e daí Alice Cable está amarrada com um vestido para fazer os peitos dela explodir né assim tipo tu não vê mais nada nascendo tu só vê os peitos dela o monstro do pântano por sua vez está numa masmorra com o braço decepado e aí o Anton Arkane começa a fazer experiências e transformar as pessoas em monstros que é uma coisa que tem nos quadrinhos que são os Unmen esses monstros aparecem nos quadrinhos originais do monstro do pântano inclusive o primeiro cobaia é o Bruno o chapéuzinho de galho e o Bruno ele vira um anão porque era sinal de que o caráter e a força dele era pequena sim isso também ia ser pega cancelado hoje em dia sabe tipo o monstro que ele vira é um anão tudo bem que é um anão meio rato mas enfim pior ainda inclusive depois ele ajuda ele acaba tendo todo um sentimento de culpa ele acaba ajudando por sua vez o Anton Arkane também toma a fórmula porque ele entende que aquela fórmula que fez o Alec Holland virar o monstro do pântano na verdade faz com que o que existe dentro da gente acabe aflorando então ele se achando tão superior ele acha que vai virar um monstro mega forte e de fato ele vira um monstro mega forte mas ele não fica nada muito bonito ele vira um bicho que eu não sei nem descrever ainda bem que vai ter imagem depois quando esse negócio aqui estiver virando um corte porque o que é aquilo cara assim eu tento ficar pensando em termos de conceito qual é o conceito por trás desse monstro que o Arkane virou esse porco, lobo esse bicho esquisito pra caceta e aí com o Arkane virando monstro aí você tem a cena final que são dois atores grandes em roupas de borracha lutando no pântano cara sério para pra pensar de novo olha só o filme começou com uma conspiração tinha uma série de atores tinha todo um monte de coadjuvantes todos eles com frases tiradas afiadas porque os diálogos são bons no começo principalmente no começo do filme então você tem ali todo um background político científico no final irmão no final são dois marmanjos com roupa de borracha descendo tapo um no outro no meio de um pântano sim no final pior que me lembrou muito ficou uma coisa muito tokusatsu mas assim a parte ruim do tokusatsu né que é tirar toda a teatralidade e ficar só o ridículo nesse embate final a Alice Cable morre só que a gente já tinha visto também outra coisa que é anticlimática no filme porque a gente já tinha visto o monstro do pântano com poderes de cura a gente meio que sabe que ele vai curar a Alice Cable a Alice Cable morre mas ele vai lá e ressuscita ela só que termina com ele vendo que eles não podem mais ficar junto não tem como né ele virou um monstro ele é mais pro final do filme ele consegue aprender a falar mas ele agora é uma aberração o lugar dele é na natureza sabe aquela coisa de eu sempre gostei do pântano eu fiz minha pesquisa aqui aqui é o meu lugar vou voltar pro pântano ele vai pra um lado ela vai pro outro até o menino coadjuvante ali que surge do nada de novo mais uma vez o menino surge do nada o menino pergunta se eles vão ficar junto a Alice fica em silêncio dando a entender que talvez não bem provável que não vai saber se vai ter um outro filme quem sabe enfim e acabou e acabou o monstro do pântano de um jeito estranho é um filme que tentou ser muito respeitoso com os quadrinhos fez uma série de adaptações operou mudanças mas os personagens estão lá a mitologia do monstro do pântano em geral principalmente essa mitologia do monstro do pântano dos quadrinhos dos anos 70 estão ali mas como eu falei aqui pra vocês é um filme meio arrastado ele começa bem ele termina muito estranho perante o que ele começou e o meio é um não vai pra lugar nenhum né é o comando maluco versus a gostosa peitura com o monstro fazendo interrupções e jogando pessoas na água o doido galera é que esse filme não foi mal de bilheteria ele não foi um sucesso estrondoso mas não foi terrível no tanto que depois gerou uma continuação sim existe uma continuação em 1989 mesmo ano que sai Batman de Tim Burton tem o retorno do monstro do pântano e só pelo cartaz você já percebe que a vibe mudou um pouquinho deixa eu abrir deixa eu ver se eu acho aqui o cartaz grande pra mostrar pra vocês isso aqui é maravilhoso esse é o retorno de um monstro do pântano reparem uma coisa o quão é sensual o cartaz do dois aí você tem uma loirosa fazendo altas poses no colo do monstro do pântano e o monstro do pântano por sua vez agora ele tem um cabelinho ele não é mais um monstro calvo olha só o preconceito com os calvos ele agora tem um cabelinho pra disfarçar sua calvície verde parece paródia pornô do primeiro sim foi a mesma coisa que eu pensei quando vi o cartaz por sua vez o arcane volta e essa loira gostosa da capa agora é a sobrinha do arcane agora a hebe arcane se torna o par romântico aí ela se queima tchau retorna a abigail e sabe o que é doido esse filme de 89 por sua vez ele é mais cômico o monstro do pântano tá muito mais herói tem muito mais criança ele tá salvando crianças as crianças são fãs dele agora ele é super articulado ele fala bastante ele faz tiradas engraçadas ele é um tiozão verde ele virou um tiozão de churrasco verde no dois já a loira tá ali pra secolir o tempo inteiro a atriz ali que faz a hebe arcane ela tá ali pra pra ser gostosa pra ser a loira gostosa mas sabe o que é doido como já tinham tido os quadrinhos do alan moore e o filme foi numa pegada diferente eles ainda assim tentaram reaproveitar alguns conceitos do alan moore e aquela famosa cena de sexo que tem nos quadrinhos que é quando o monstro do pântano percebe que ele não tem como ter relações com a hebe então ele tenta com ela partilhar o verde então ele produz um fruto e ela come aquele fruto e ela tem uma experiência ela tem um orgasmo a partir daquilo toda essa pegada bastante poética que o alan moore explora o filme tenta trazer esse filme galhofa o retorno do monstro do pântano o segundo filme e como é que eles fazem isso? ele simplesmente hipnotiza ela ele consegue colocar ela ali num certo transe e aí entra fusões lá anos 80 com eles em câmera lenta no pântano daí ela enxerga ele como um ser humano qualquer eles estão ali se esfregando e se gemendo e musiquinha e papapá nem lembro se não tem um saxofone ou coisa do tipo é ridículo é muito ruim é muito ruim mas é engraçado porque ainda assim eles tentaram eles falaram ah o alan moore fez isso vamos tentar fazer? vamos mas vamos fazer tosco? vamos vamos fazer tosco porque desse jeito aqui a gente não vai conseguir é muito poético a gente tá fazendo um filme galhofa foda-se a única coisa talvez que a continuação tenha de melhor do que o primeiro é que a fantasia tá melhor o monstro mesmo parece que eles botaram toda a grana daí tiraram a grana do roteiro tiraram a grana de todos os outros setores e botaram só na roupa a continuação apesar de ser muito ruim sério é muito ruim o primeiro vira uma obra-prima perto do segundo apesar da continuação ser tremendamente horrorosa a roupa do monstro tá bem melhor bem melhor o que eu acho esquisito só é o fato de ter escondido a calvície dele dito tudo isso então o monstro do pântano filme de 82 do Wes Craven é uma espécie de filme ensaio filme ensaio daquilo que vai se constituir como filme de super-herói ainda que não seja bem super-herói mas tem ali essa questão do protetor do que luta pelos fracos e oprimidos tentando também transitar com o horror e aí tem muito da biografia do Wes Craven e aí depois a gente vai ver isso em Hora do Pesadelo depois a gente vai ver isso no Pânico aliás, isso é bem divertido de observar, né 84 Alan Moore tá assumindo o monstro do pântano nos quadrinhos o Wes Craven tá lançando a Hora do Pesadelo ou seja, a carreira desses dois artistas muito conhecidos se encontram no mesmo ano e a partir do monstro do pântano porém, apesar de justamente ser um filme esquisito por começar de um jeito terminar de um outro o que eu acho continuo dizendo que eu acho legal mas ainda assim é bizarro e por também ser uma espécie de tentativa de produzir um filme de super-herói mas que não conseguiu com isso se traduzir numa fórmula e Hollywood adora fórmulas porque ela tem um modelo de negócio por tudo isso monstro do pântano de 82 é um filme esquecível ninguém mais lembra ninguém quer falar dele a DC finge que não lembra deu já era acabou passou bola pra frente porque não interessa mais e uma coisa que eu acho doido é que o monstro do pântano ele parece que não dá certo em live action ainda não vi dar certo teve esses filmes teve desenho animado que não é live action mas enfim é animação mas mesmo as animações eu nunca gostei muito dele e depois teve aquela outra série mais recente do monstro do pântano eu vi uns pedaços sei lá parece que ele é um personagem que ele só funciona poeticamente ele só funciona em quadrinhos é muito esquisito é muito difícil de adaptar o monstro do pântano e caso aqui quem está assistindo não viu ainda nunca leu nada do monstro do pântano pelo amor de Deus leia a fase do Alamur é uma das melhores coisas que existe em história em quadrinhos a saga do monstro do pântano do Alamur é aquela velha história vão atrás em lojas de quadrinhos vão atrás em sebo mas se for na Amazon eu uso meu link aqui e assistam o monstro do pântano de 82 do S3 tem na Amazon Prime foi onde eu achei mas deve ter em outros lugares é uma produção divertidinha de assistir ainda que é recomendável você ter outras coisas à mão enquanto estiver assistindo porque às vezes ele é meio chato e agora eu percebi que falaram outras coisas à mão considerando que a gente vê elas quebam com as suas peitolas quicando ao longo do filme bom, enfim deixa quieto encerrou por aqui pronto essa é a análise do monstro do pântano oke